Lenda menina É verdade nega, não é ilusão Toda vez que eu te vejo você é minha inspiração Sinceramente, eu peço pra Deus Se for pra escolher alguém gata, que seja eu Porque eu tenho tudo que você precisa Ingredientes certos pra mudar a sua vida Não duvide, posso te fazer feliz É real pregar você é tudo que eu sempre quis Nos prometo, joia, carro, manções Faço um sentimento sincero, profundo, cheio de emoções Vem comigo, viaja nessa vibe Quero que todos vejam você comigo nesse baile Pra se divertir, dançar, zoar Junto com os amigos, nosso amor com solidão Então me desgata, o que eu tenho que fazer? Falando coisas gostas só pra te surpreender Porque desse jeito aqui será tratada Estando comigo, se prepara e passa a cortejada Amada, desejada, cobiçada Linda menina, o seu jeito me seduz Quero ter você, conquistar você O teu olhar é inspiração pra minha canção Quero ter você, conquistar você Demonstro meu sentimento em forma de canção Pra minha música inspiradora, dona do meu coração Uma linda mulher, com jeito de menina Conto os dias, segundo minutos pra você ser minha Quando você chega, causa no momento Seus amigos já disseram que eu mudo meu comportamento Isso é fato, você é tudo que eu preciso Uma mina igual você, só vou encontrar no paraíso Seus cabelos black, corpinho estigante Sorriso de princesa, simplesmente fascinante São tantas qualidades, não tem como explicar Mas pode ter certeza, um dia eu vou te conquistar Eu faço de tudo pra ficar contigo Se ganho um beijo, eu vou paraíso Você tem o que eu preciso Vem ficar comigo, já não posso esconder O sentimento que eu sinto, tantas coisas eu preciso te dizer É mais que amizade, o que eu sinto com você Em forma de canção, criei coragem pra falar Só preciso de uma chance pra poder te conquistar Conquistar Negra estilosa, quero ter você Faço o que eu for preciso pra te merecer Seu jeito me fascina, sua presença me faz bem Se eu tiver você mulher, não quero mais ninguém Como pode mexer assim tanto comigo, fazer meu mundo parar Só com um belo sorriso Preta, o que eu sinto é de verdade Faz esse lindo sonho se tornar realidade Fico imaginando nós dois em minha cama Acordando ao pôr do sol, você dizendo que me ama Te dando um beijo gostoso, ouvindo aquele som Me debaçar do seu peito, sentir pulsar seu coração Já te disse, me sinta de verdade O que temos é tão pouco, quero mais que amizade Mas por enquanto, vou escrevendo essa canção Na certeza que um dia eu terei seu coração Me domina esse teu jeito Me seduz Quero ter você Conquistar você Teu olhar é inspiração Pra minha canção Quero ter você Conquistar você Me domina Me seduz Quero ter você Teu olhar é inspiração Pra minha canção Quero ter você Quero ter você Conquistar você Me domina esse teu amor Zona West tá em casa Desse jeito D seja importante